Acho que acabou pra ronda. Mais uma vez, acabou pra ronda. Eu acho maravilhoso isso aí, gente. Eu adoro isso aí. Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é O Youtuber Vendedor de um Guento. Segue a vinheta! Senhor! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero aqui dizer que Seguro, Seguro é só com a Sui de Seguros. A Sui de Seguros é a corretora que segurou a minha Zontes V310 por apenas R$ 150,00 por mês. Seguro por seguro. E foi o melhor preço que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Sui de Seguros. Pode estar em contato aqui embaixo com o corretor Santana. Diz que é o canal do Rick e do Papo na Moto. E com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo. Seja de qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sou o índice de Seguros! Bem pessoal, vamos lá então. Mas antes de começar a falar aqui sobre o Youtuber Vendedor de um Guento, eu quero dar um recado para o pessoal, né? Tem muitos inscritos que estão me procurando lá no Instagram. Estou deixando para vocês aqui no Instagram, o Papo na Moto Oficial. Inclusive, se você quiser trazer o seu produto, o seu comércio, o seu serviço para ser divulgado de uma forma eficaz, usando aqueles bordões que eu faço, virando chiclete, pode procurar no Instagram, Papo na Moto Oficial, que a gente traz para cá o seu produto, tá? Mas diversos inscritos perguntando se estava tudo bem comigo, o que aconteceu, né? Porque todo dia eu subo vídeo aqui pela manhã e nas últimas duas, três semanas, tem vezes que eu fico um dia sem subir, dois dias sem subir, né? Vídeo. Então, na verdade, pessoal, está tudo bem comigo, eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, está tudo ótimo, né? O que acontece é o que eu já tenho relatado há algum tempo para vocês, né? Eu estou desestimulado de trazer conteúdo de moto. Eu estou desestimulado. Mesmo o meu canal sendo Papo na Moto, ou seja, eu posso falar, como falo no começo do meu vídeo, a minha opinião de entretenimento em cima de uma moto. Meu canal não é Papo sobre motos. Mas eu sei que o grande alicerce aqui são as motos, né? Então, eu sempre procuro trazer uma coisa sobre moto e dentro desse assunto de moto, trazer algum outro tipo de reflexão, alguma outra coisa que caiba no assunto, né? Então, é por isso. E como eu venho vendo ultimamente, o conteúdo de moto aqui no YouTube é muito fraco, gente. É nivelado por baixo. Ou a gente vai estar atuando, lidando aqui com fake news, ou eu vou estar atuando aqui com projeções, opiniões tiradas do esfíncter, de motos que saíram na Malásia, que se viesse, acabava com a Honda, sabe? São coisas que não agregam nada para mim. Então, como eu já disse, eu já não assisto mais canais de moto aqui, tirando meu irmão Chico Sepúlveda, não assisto mais nada, porque o conteúdo é muito raso, é muito baixo. Não vai agregar em nada para o meu dia a dia. E se é para eu perder tempo assistindo essas porcarias, eu pego e jogo videogame, porque eu ganho muito mais, né? Ou leio um livro. Então, é por isso. Mas está tudo certo, entendeu? Fiquem tranquilos. Mas vamos lá para o tema do vídeo de hoje. O youtuber vendedor de um ento, né? Eu estava esses dias assistindo um vídeo lá do Cortella, o filósofo Cortella. Aí sim, um conteúdo que vale muito a pena assistir, né? E ele estava contando uma história que eu vou trazer para vocês. E rapidamente eu fiz uma analogia com o tempo que ele falou lá de trás com os dias atuais, né? Que é o vendedor de um guento. Um guento, para quem não sabe, ele é uma pomada, né? De uso externo, que ele é a base de gordura, né? Untura. E isso é muito comum, era muito comum no interior, antigamente, né? E lá no interior tinha a história do vendedor de um guento. Quem que era o vendedor de um guento? Era um cara que passava lá com uma carroça, e ele passava anunciando o seu guento. Um guento, aquela pomada miraculosa, que iria acabar com todas as dores no corpo, acabava com frieira, tirava dor de dente, tirava acne, era bom até para indisposição, estomacal, funcionava para tudo, né? Tudo. E ali era um guento. Então ele passava, vendia aquela pomada miraculosa, todo mundo achava que ia curar, etc e tal, e ele sumia. As pessoas usavam aquele um guento, aquela pomada, e de nada adiantava, né, gente? E passado algum tempo, voltava o mesmo vendedor de um guento, ele anunciava lá o um guento 2.0. Esse um guento 2.0 em sua fórmula, tem muito mais produtos que vão tirar, agora sim vai tirar aquela cárie, vai melhorar a sua acne, a sua frieira, dessa vez acaba, uixi, ele é muito superior àquele um guento, né, tradicional. Esse é o 2.0, né? Pode pegar que esse aqui é o melhor que há. E aí as pessoas acreditavam no vendedor de um guento, compravam aquele um guento, aquela pomada, e mais uma vez não adiantava nada. E passava um tempo, voltava lá o vendedor de um guento. Ah, agora sim, gente, esse aqui não tem como dar errado. Esse aqui é um guento 3.0. Ele é superior 2.0, ele é superior à primeira versão. Vocês podem comprar que esse funciona pra tudo. Pode ter certeza. Esse aqui não falha, é o que há de melhor. Pode vir a nova formulação, olha a cor dele, mudou tudo. E as pessoas mais uma vez compravam, e mais uma vez não funcionavam. E isso ia acontecendo, né? Sempre ia acontecendo isso. Era muito comum no interior. Inclusive, se você é desse tempo, morava no interior, pode deixar nos comentários aqui. Eu sou novinho, eu não conheci isso aí, né? Mas é o que eu estava fazendo no vídeo do Cortella. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ver aquela história dele contando, né? Do vendedor de um guento, o famoso 171. E aí eu peguei e comecei a fazer uma analogia, uma alusão para os nossos dias atuais, né? E eu cheguei à conclusão que aqui no YouTube, nós temos os verdadeiros vendedores de um guento. São os verdadeiros vendedores de um guento. Você vai falar assim, Henrique, você ficou maluco do que você está falando? Eu vou contar pra vocês. Porém, antes de contar, eu quero dizer que se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield, Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora, Sr. Macaçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada no suntuoso shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa ou a sua esposa e conhecer o shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Bem, pessoal, vamos lá então. Trazendo aqui para os dias atuais, nós vemos aqui os canais, né? Vou falar mais uma vez de canais de moto, tá? Mas isso aqui tem todo tipo de segmento. Tem tecnologia, tem informática, tem tudo que vocês imaginarem. Acho que até no setor automotivo tem, né? Mas é muito comum, e eu vou falar mais uma vez de canais de moto, né? Vocês pegarem aqui alguns canais que é o verdadeiro vendedor de um guento. Lá atrás, eu vou dar um exemplo aqui da Shinerai. Vamos dar um exemplo da Shinerai. Há um ano atrás, um ano e pouco atrás, tinha canal aqui dizendo que, ó, chegou agora a Shinerai Worker. Shinerai Worker é a moto para o trabalhador. Essa moto, ela veio realmente para poder atender, né, as necessidades do trabalhador do centro, dos grandes centros da área urbana para poder trabalhar, fazer suas coisas, tudo. Tanto que o nome é Worker do trabalhador. Shinerai Worker, né? E isso aí foi vendido na época, foi anunciado aqui, né, no YouTube pelo produtor de conteúdo como sendo o melhor para a moto, acabou para a Honda. Ixi, acabou para a Bross. Você é louco? CG, fica longe dessa Worker. Essa Worker é sensacional, cara. É uma moto de manutenção barata, não dá problema. Essa aqui é o novo passo da Shinerai. A Shinerai agora está chegando para ficar os pés de verdade ganhar a confiança do consumidor com a sua Shinerai Worker. Aí, beleza, as pessoas foram lá, confiaram no produtor de conteúdo, né, vendo ele andando com a moto, etc e tal, foram lá e, pimba, compraram a moto, compraram um guento. Aí, passado algum tempo, começaram a chover as reclamações, moto desmontando, motor da moto travando com 4 mil quilômetros, que nem a do Elias com o canal Splicer. Outros dizendo que não tinha pés para uma tensão. Outros reclamando de diversos problemas. Aí, você vai no YouTube, se inscreve lá, Shinerai Worker. Problemas, vão saber do que eu estou falando. Mas, aí foi a primeira dose de um guento, né? Aí, agora, nós estamos vendo aqui a Shinerai, mais uma vez, em pauta, né, que é a pauta do momento, é o hype do momento. Então, nós estamos vendo aí agora, depois do anúncio de uns dois meses atrás, de 186 modelos que chegarão pela Shinerai esse ano no Brasil, né? Aí, anunciaram em 15 milímetros por dia, que viria uma moto, depois mudou o nome, viria a SRV300, a QJ Motors, competindo com a Meteor, acabou para a Royal Enfit, dessa vez acabou. Vai chegar a QJ Motors, batendo aí, pau a pau, com a Meteor, 30 e pouco, 30 cavalos, sei lá, um monte de coisa, a moto vai vir a preço de Royal Enfit Meteor, acabou. Aí, todo mundo acreditando naquilo, né? Mais um guento que estava chegando aí e, de repente, eu até cantei a bola aqui, QJ Motors, SRV300, não vem. Essa moto não vem por causa que o preço dela não estaria, não tem mágica. Uma moto que custa 5 mil euros, trazer aqui por 22 mil reais, que é o preço de uma Royal Enfit, né? Mas, o aludido produtor de conteúdo disse que viria para matar a Meteor, né? E eu falei que não vinha e realmente a moto não veio. E falaram que essa moto ia ser trocada para uma moto de mato prato fino, farofino, arroz fino, sei lá. E, mais uma vez, um guento chegou aí, confundiu todo mundo, todo mundo ficou na expectativa, etc e tal, né? Agora, vai, acabou para a Royal Enfit, lá atrás tinha acabado para a Honda, né? Tinha acabado para a Honda com a Worker. Agora, acabou para a Royal Enfit com a SRV300. Passado alguns meses, né? Por abaixou, ficou todo mundo quietinho, não se fala mais em SRV300. É proibido falar, fica quietinho, o pessoal vai esquecer, né? Foi assim como esqueceram lá atrás, naqueles tempos que o Cortella falou um guento. E aí, nós vemos agora, mais uma vez, o vendedor de um guento chegou, gente. Voltou com a carrocinha dele e agora, um guento da vez é a Shinerai Urban 150. É a mesma coisa. Agora vai. A Shinerai agora está demonstrando muita tecnologia, segurança total, controle de tração. Isso aqui não tem nenhuma moto aqui no Brasil. Uma scooter com ABS nas duas rodas, amortecedor cerrado e provado, que realmente é verdade, a gás, controle de tração, aquele painel que você espelha o celular nele. Nossa, gente, isso é fantástico. Acabou para a Honda. Mais uma vez, acabou para a Honda. Eu acho maravilhoso isso aí, gente. Eu adoro isso aí. Acabou para a Honda, né? Você, a Honda já era. Quem tem uma ADV 150 vai perder o valor, pode jogar essa moto um lixo, vende quanto é tempo e compre uma Shinerai Urban 150, que essa moto é fantástica, ela é sensacional. Essa moto vai fazer tudo o que a sua ADV 150 faz, muito mais barato e com muito mais tecnologia. E esse seria aí o unguento 3.0, né? Mais uma vez, estamos ouvindo aí de Shinerai. Mais uma moto está chegando e levanta aqui muitas questões, né, pessoal? Eu, sinceramente, eu, sinceramente, eu acho a Shinerai Urban do jeito que desenham aqui para a gente, do jeito que anunciam ela, a moto mais surpreendente do mundo. Cara, você acha que eu não tenho vontade de vender a minha Honda ADV 150 2022, pegar 21 mil reais nela e comprar uma Urban 150, sei lá, por 18 mil reais, 17, 18, 19 mil reais, eu pagaria fácil essa moto. Vocês acham que eu não tenho vontade disso? Cara, o dinheiro não aceita desaforo. Para mim, eu faria isso tranquilamente. Mas aí nós temos um problema, né, que eu falei que temos que trazer as questões. A Shinerai Worker, o primeiro unguento lá atrás, ele foi praticamente descontinuado, não se vende mais essa moto aqui. Quem comprou está com um guento na mão. Vai fazer o que com a Shinerai Worker agora? Ah, mas você pode comprar peça de Honda, você pode comprar peça de Yamaha, você pode colocar com Durepox. Gente, se fosse para eu comprar uma moto que eu tivesse que usar peça de Honda e Yamaha, eu compraria uma Honda e uma Yamaha. Ok? Eu não quero colar minha moto com Durepox. Eu não quero ficar passando trava química na moto toda. Aí, veio depois a SRV300, que anunciaram tanto aqui, fizeram vários vídeos, deixou todo mundo louco e ninguém mais fala nada da SRV300. Estranho, né? Fizeram também uma enquete aqui que o diretor da Shinerai falou que se vocês, quantos vocês aceitam pagar na SRV350, né? Tipo aquela propaganda da Casa Bahia. Quer pagar quanto? E mais uma vez, nada de QJ Motors. E eu falo para vocês, tá? De todos os 189 modelos que foram anunciados em 15 vídeos por dia da Shinerai, o único que realmente eu colocaria meu dinheiro seria a QJ Motors. Que essa moto, aí sim, é uma moto de qualidade, uma moto reconhecida na Europa, uma moto prêmio tal qual as ONGs, da qual sou proprietário. A QJ Motors. As demais, lamento, mas não conheço, não sei o que dizer. E agora, com a Urban 150, a grande questão é a seguinte, dentro do sonho produzido aqui pelo YouTube, a moto é fantástica, é perfeita. Agora, a minha dúvida, é a mesma dúvida que permeia a Shinerai nesse tempo todo. Será que daqui a dois anos essa moto vai existir ainda? Ou será mais uma que vai sair de linha como foram as demais aí, até mais a Shinerai e o Ork, né? Será? Outra coisa também, será que eu consigo o Pets para essa moto? E eu falo que consigo, porque assim, eu moro em São Paulo, a maior cidade do Brasil aqui, né? Em matéria de população, tudo. A capital aqui é incrível. É o maior, maior mercado consumidor, a maior capital consumidora da América Latina, né? E aqui eu não vejo andando Shinerai, eu não vejo. Tá aqui, quem é de São Paulo pode escrever aqui nos comentários, a gente não vê Shinerai, não existe. Eu pergunto para o motoboy, por que você não compra uma Shinerai que é mais barata que a Honda? Os caras dão risada na minha cara. Tem até musiquinha aqui da Shinerai que os caras te chamam barato, né? Então, ai, 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 minha Shinerai, aqueles negócios. Então, eu não vejo aqui em São Paulo lugar que eu possa comprar peças de Shinerai. diferenciado pelo vendedor de um guento daqui a dois anos, a um ano, na saia de linha, como é comum nesse line-up da Shinerai. Porque uma coisa, pessoal, é a gente falar aqui de Bajad, falar de Royal Enfield, falar até da TVS que vai vir por operação própria. Vindo por operação própria, é mais segurança. Agora, um importador, um terceiro, que traz uma moto que a qualquer momento pode ser descontinuado lá fora, assim como foi descontinuado as ontem, V310, RT, as 310 das ontem, ou seja, trazidas de forma de importação pela JTZ, da qual eu fui vítima, eu fui vítima, as minhas ontem, as 310 saíram de linha em um ano. Então, uma coisa, você confiar em importador, outra coisa, você confiar na marca, Royal Bajad, Honda, seja o que for que está por aí, Yamaha, Kawasaki. Então, a minha pergunta é a seguinte, o que me garante que daqui a um ano, dois anos, a Urban 150 não terá saído de linha e eu não terei dificuldades de acesso a peça para ela? Esse aqui é o meu grande questionamento, eu achei a Urban linda, fantástica, eu queria aquele painel que eu colocasse GPS ali e pudesse circular normalmente, mas, sinceramente, eu não estou pronto para pagar mais um guento, não, eu não estou pronto. E é por isso que eu trouxe a analogia do vendedor de um guento de 50 anos, 60 anos atrás, que passava nas cidades com sua carroça, anunciando aquela pomada miraculosa, para hoje aqui na plataforma youtuber, o mesmo vendedor de um guento que anuncia esses produtos aí continuamente, um atrás do outro. A grande vantagem de tudo isso para finalizar o vídeo aqui, mas antes de finalizar o vídeo, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remond, a TCP Pneus Remond produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remond A grande vantagem, pessoal, desses vendedores de um guento aqui, tanto do passado quanto do aqui de hoje em dia no youtuber, é que o brasileiro tem memória fraca, ele esquece e acaba comprando de novo o mesmo guento. É isso aí, pessoal, vou parando por aqui, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, estará me ajudando, deixe os comentários se acharam esse vídeo aqui, eu quero saber, vocês conhecem algum vendedor de um guento? Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!